Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui com o professor Pedro Pai mais uma linha de história e vamos dar início agora a mais um novo assunto. Finalizamos o que estávamos tratando sobre a Grécia, né? Primeiramente tratamos sobre as origens e os legados da Grécia Antiga, depois trabalhamos sobre o quê? Sobre Grécia dos períodos clássicos e helenísticos. Só que agora nós estamos falando de uma outra sociedade, né? A sociedade romana, no nosso décimo primeiro capítulo, nós vamos falar sobre os primeiros tempos de Roma. Hoje nós conhecemos uma Roma que está lá como uma cidade lá do país hoje conhecida como Itália, né? Que fica lá na Península Itálica. Só que hoje essa Roma, comparada à Roma dos períodos antigos, ela praticamente só tem o nome, algumas arquiteturas e grande parte da cultura atual. Só que geograficamente está significativamente menor, tá? Então vamos falar sobre os primeiros tempos de Roma, como é que se estrutura essa sociedade, como é que ela nasce, quem serão os protagonistas, quem são os seus povos, o que vai acontecer, como se dará a sua trajetória política. Tudo isso vai estar dentro desse conteúdo aí. Portanto, é importante que vocês vão aí, ó, fazendo as anotações, grifando o livro de vocês, fazendo os resumos e também, claro, respondendo as questões, porque a aula apenas não substitui a tua anotação para fixar o conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Então, hoje, quando a gente fala de Roma, a gente se pergunta, como que surgiu essa sociedade hoje conhecida como Roma, que faz parte lá da Itália, né? A sociedade romana, ela tem duas origens conhecidas. Primeiramente, uma de caráter mítico, outra de caráter mais histórico, com fontes que comprovam que possivelmente tem grandes chances o que realmente aconteceu, né? A gente não pode ter certeza plena, mas as provas mostram, as fontes históricas nos mostram que aconteceu de determinada forma. Mas, antes de a gente chegar na versão histórica, vamos ver o que é que nos diz a versão mítica, né? Sobre a formação da sociedade romana, né? Aqui a gente vê, por exemplo, essa imagem de uma estátua de uma loba com duas crianças sendo amamentadas nessa loba. O que é que acontece? Nos tempos antigos de Roma, né? No começo, em suas origens, existia um lugar chamado Alba Longa, em que esse local tinha um rei. E esse rei teve filhos e teve netos, e esses netos desse rei chamavam-se Rômulo e Remo, né? Eram dois irmãos que eram gêmeos. Só que, esse rei, ele tinha um irmão que almejava o trono e destronou o rei e usurpou o trono do irmão. E o que é que acontece? O medo de Rômulo e Remo, quando crescessem, se revoltarem, colocou os dois meninos em um cesto, jogou no rio, para que esses meninos ou morressem afogados, morressem de fome, ou que morressem de determinadas formas, diversas outras formas. Só que, segundo essa versão mítica, os deuses ajudaram os meninos e os colocaram na margem de um rio. E eles foram encontrados e cresceram, e quando eles cresceram, eles voltaram e destronaram o seu tio, né? E colocaram de volta no trono o seu pai. Só que eles resolveram voltar para aquele local onde eles foram encontrados, e lá tinha um plano de formar um reino, né? Um reino com os ex, Rômulo e Remo. Só que, se desentenderam, e Rômulo matou Remo, fundando o reino de Roma, fundando a cidade de Roma, em homenagem a Rômulo, tá? Só que isso é uma versão mítica, né? Lembrando que, quando esses meninos foram descartados já no rio, eles foram encontrados por uma loba, e essa loba amamentou eles, para que eles pudessem sobreviver e não morrer de fome, tá? Essa é a versão mítica. Mas o que a história nos diz sobre a formação, sobre as origens dessa sociedade conhecida como Roma? O que a história nos diz? Primeiramente, diz que ela surgiu a partir de descendentes de alguns povos chamados de Italiotas, que eram povos pastores que viviam na Europa Central, né? Tinha lá a região da Europa, alguns povos pastores, eles foram migrando até chegar no local onde hoje a gente conhece como Península Itálica, tá certo? Então, esses povos que lá chegaram, eles tinham várias, várias, várias formas, né? Tinham várias, várias origens e vários e vários nomes, cada um com sua particularidade. Então, por exemplo, tinham os latinos, sabinos, ilírios, voscos, úmbrios, écos, enfim, eram vários povos. Hoje, a gente, claro, a gente fala o português, outros falam o espanhol, que são o quê? Descendentes da língua latina, que é justamente esse povo latino que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que é que acontece? Essa formação, né, desse território conhecido como Roma, ela vai começar mais ou menos no ano de mil anos antes de Cristo, quando acontece o quê? Migração de uma Península Itálica e eles vão se espalhar para a região. Então, todos esses povos aqui que eu citei para vocês, eles vão se espalhar no território da Península Itálica. Por exemplo, os latinos vão se estabelecer em um determinado local, né, os ecos vão se estabelecer em outros locais e cada um vai procurando o seu local, tá? Então, tratando-se dos latinos, por exemplo, né, esses povos latinos, eles se estabeleceram numa parte litorânea lá da Península Itálica conhecida como Lácio, tá? Então, essa região conhecida como Lácio é o local onde vão se estabelecer os povos latinos lá na Península Itálica, tá certo? Então, esse local Lácio era as margens de um rio conhecido como Rio Tibre. Esse Rio Tibre é o mesmo rio citado na história mítica de Rômulo e Remo, tá? Que foram jogados no Rio Tibre. Só que, esse Rio Tibre aí, de acordo com as fontes históricas, é o rio onde vão se estabelecer as sociedades latinas, né, que futuramente vão se encontrar com outra sociedade chamada de Etruscos. Então, vamos lá. Então, quando eles estão nessa parte mais norte, as margens do Rio Tibre, o Rio Tibre vai separar esses povos latinos de outros povos que vão se instalar mais ou menos na mesma época. Esses povos serão chamados de Etruscos. Os Etruscos, eles têm uma origem, de acordo com o nosso módulo e outras fontes, dizem que eles têm uma origem desconhecida, mas que eles se instalam ao outro lado do Rio Tibre, tá? Então, como que é a dinâmica dos Etruscos? Eles eram aves marinheiros, né? Eles eram aves marinheiros, eles eram aves comerciantes marítimos e também eram muito sábios em relação às tácticas militares, tá? Então, memorizei isso sobre os Etruscos. E costumavam também invadir outros povos para dominá-los e estabelecer sua cultura naquele local que eles iam dominando. Isso sobre, é claro, os Etruscos. Então, eles vão se estabelecer lá no norte do Rio Tibre. Então, quando eles se estabelecem nas margens do Rio Tibre, eles vão formar cerca de 12 cidades-estados. O que são cidades-estados? A gente já debateu sobre isso, que são cidades descentralizadas, que não cidades independentes umas das outras, né? Então, lembra disso aí, tá certo? Então, como eu falei, eles eram aves marinheiros e mercadores que mantinham contato com pessoas de todos os continentes, né? Como eles estavam na península, era muito fácil, por exemplo, eles saírem, era mais fácil em relação a outras sociedades, deles saírem da península e terem contato com pessoas dos mais diversos continentes, né? Então, tá aí, eles eram aves marinheiros e grandes comerciantes, tá bom? Então, eles costumavam, como eu falei, atravessar o Rio Tibre e invadir territórios vizinhos. Aí, eles tiveram a seguinte ideia, decidiram sair do território etrusco, atravessar o Rio Tibre, para invadir o território dominado pelos latinos. Então, os latinos tiveram a seguinte decisão, de montar um entreposto militar às margens do Rio Tibre, para impedir a invasão desses povos etruscos, tá? Então, esse lugar, por exemplo, que eles vão se estabelecer, que os latinos vão se estabelecer nas margens do Rio Tibre, vai ser um local que fica bem no meio de grandes rotas comerciais. Então, isso vai possibilitar o quê? O desenvolvimento dessa região, né? Uma região que vai enriquecer, que vai se desenvolver bastante, justamente para ficar entre essas rotas comerciais, tá bom? Bom, então, quando era mais ou menos do século VII antes de Cristo, a região do Lasso, por exemplo, ela já abrigava mais de 80 mil pessoas. Então, para você ver aí o desenvolvimento que vai se dar dessa localidade e dessa sociedade latina com o passar dos séculos, tá? Só para você ver aí a influência dessas rotas comerciais no desenvolvimento local, tá? Então, por exemplo, depois dos etruscos, né, que esses povos que vão chegar depois dos latinos, eles vão conseguir atravessar o Rio Tibre e vão conseguir dominar esses povos, vão conseguir dominar os latinos e ao dominar os latinos, eles vão impor os seus costumes a essa sociedade, tá? Então, quando eles invadem os latinos e impõem seus costumes, eles vão aí unificar todas as tribos dos latinos, todas as cidades e estados dos latinos, dos latinos, em um único vilarejo. É aí que vai formar-se a cidade de Roma, tá? Através da unificação de todos esses vilarejos. Então, memoriza essa parte aí, galera. Outra coisa, quando forma-se a cidade de Roma, a gente já vê como se forma a cidade de Roma, mas após formar essa sociedade, como que era caracterizada, como que era organizada essa sociedade, né? Então, a gente tem que lembrar o quê? Que quando, por exemplo, os Etruscos dominam esse território latino, eles vão formar um reino, tá? Eles vão formar um reino. Então, lembrando aí que começa um período da história política de Roma conhecido como monarquia, tá? Porque lembrem, Roma, ela vai ter várias fases políticas. Primeiramente, a Roma, monarquia. Depois, Roma, república. Terceiro, Roma, império, tá? O império vai ser o quê? Nessa fase da história antiga, o império vai ser a última fase da história política de Roma. Então, ela começa o quê? Como uma monarquia, tá bom? Então, vamos lá. Nesse início da Roma, enquanto monarquia, por exemplo, como que era organizada a sociedade romana? Aqui eu trouxe uma pirâmide social para vocês, para a gente distinguir cada uma dessas categorias. No topo da pirâmide, estavam os chamados de patrícios. Patrícios no topo da pirâmide social. Os patrícios eram aqueles caras que detinham um grande poder, que eram extremamente ricos e que existiam poder sobre o restante da sociedade, que comandavam, que davam curso à política e, enfim, à administração da sociedade romana, certo? Eram os grandes poderosos da época. Abaixo dos patrícios estavam os plebeus. Os plebeus eram aqueles homens livres, só que eles não eram ricos nem eram donos de grandes propriedades. Os plebeus eram aqueles artesãos, camponeses, que só produziam aquele que era suficiente para sobreviver, para comer, né? Então, aí estavam os patrícios. Geralmente, eles não exerciam influência na vida política da sociedade. Terceiro, terceiro, estavam os clientes, né? A terceira categoria dessa pirâmide social. Os clientes eram aqueles ex-escravizados, né? Que, lembrando, em Roma, a escravidão não era por por, como aconteceu na escravidão dos africanos no Brasil. Era uma escravidão por dívida, tá? Então, aqueles que contraíam dívida, eles não tinham como quitar, acabavam sendo escravizados, tá? Só que, depois de equipar a dívida, eles podiam ser libertos e eles acabavam se tornando clientes. Esses clientes, eles eram geralmente protegidos dos grandes donos de terra. Por que eles eram protegidos? Porque, quando viesse uma guerra, eles eram quem iam para frente de batalha, lutar no lugar dos patrícios, tá? E, abaixo, estavam quem? Os escravos, que eram aqueles escravos por guerra que estavam lá, obrigatoriamente, na sociedade para servir, tá? Dando um prosseguimento, a gente vê aqui mais características da organização política dentro da monarquia romana, né? A gente sabe o quê? Que, numa monarquia, quem está no topo do poder? O rei. O rei é a principal liderança de uma monarquia, né? A principal liderança, a principal representatividade da monarquia. Então, vamos lá. Quais eram as atribuições do rei na sociedade romana enquanto a monarquia? O rei, ele tinha um poder político, né? Claro, isso é óbvio, ele tinha um poder político, porque ele estava lá na cabeça da organização, da organização política. Ele era um líder religioso, ou seja, o rei, além de ser o chefe de estado, ele também era o sacerdote da sociedade. Romana enquanto a monarquia, viu? Lembrando, pessoal, a gente está falando da monarquia, não da república nem do império. Ainda é a monarquia, beleza? Então, vamos lá. Terceiro, ele tinha um poder jurídico. Cabia ao rei avaliar as leis, né? Avaliar as leis e julgar quem estava certo e quem estava errado. E também tinha o poder militar. O rei também era um grande general, um grande líder militar nessa sociedade. Beleza? Então, está aí o rei, a figueira do rei. Abaixo do rei, estava o senado. O senado era o conselho de ancianos. Quem eram os ancianos? Aqueles homens mais velhos que faziam parte da classe dos patrícios. Apenas os patrícios tinham o poder de influenciar na política de Roma, tá certo? Então, eles eram estocados e patrícios que ele fiscalizava o rei, né? Era aquele cara que dizia, olha, o rei está governando aí, mas a gente tem que ficar ligado que é para ele não querer mandar mais. A gente também tem que influenciar. Então, eles ficavam observando o rei e eles também tinham a função de criar as leis para o rei colocar em prática, tá certo? Terceiro, as assembleias. As assembleias faziam parte, quem compõe as assembleias eram os cidadãos que votavam as leis criadas pelo Senado, né? É como se fosse hoje a Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Mas, claro, a gente vai, o quê? Colocar todas as distinções possíveis. É só uma analogia, tá certo? Mas, entendem, quer dizer que um influenciou diretamente na outra. Se bem que influenciou na noção de direitos, mas isso é discussão para um outro momento, tá? Então, aqui, ó, cidadãos que votavam as leis criadas pelo Senado. Era a assembleia. Só que a monarquia vai durar muito tempo dentro de Roma. Só que, por exemplo, os líderes, chefes de Estado, eles vão, por exemplo, começar a abusar demais do poder que tem. Inclusive, o último rei de Roma, chamado Tarquinho, ele era, o Tarquinho, ele era considerado como, ele era conhecido como Tarquinho ou soberbo, por conta da sua soberba, da sua ignorância, da sua crueldade, né? Ele era um cara muito cruel, que maltratava muitas pessoas, foi muito autoritário. E aí, vai se iniciar uma revolta, e essa revolta vai depor o rei Tarquinho, e vai iniciar aí uma nova fase da política romana, né? Que é a Roma, enquanto uma república. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, uma república, mas é diferente, né? Mas Roma aqui, ó, Roma teve a sua república. Então, vamos lá, inicia-se aí a república romana. A gente não vai enfatizar aqui os principais líderes no momento, tá? Mas vamos lá, a gente vai entender como é que funcionava a estrutura política administrativa de Roma, né? Enquanto a república. A gente, se a gente viu que lá, no Império, a gente tinha o rei, o Senado e a Assembleia, na república, a gente vai ser diferente, né? A estrutura política administrativa da república, ela vai estar o quê? Liderada pela magistratura, pelo Senado e pelas Assembleias, né? Magistratura, Senado e Assembleias. Os três órgãos principais da república romana. Então, vamos lá. Por exemplo, a magistratura, dentro dela, existiam vários subcargos, tá? Existiam vários cargos que estavam dentro dos magistrados romanos, tá? A magistratura, ela tem a ver também com o conhecimento sobre as leis e o emprego em cargos públicos de Roma. Por exemplo, os cônsules, né? Os cônsules eram as principais lideranças de uma república romana. Por quê? Eles estavam aí para substituir quem antes era o rei lá na monarquia, tá? Então, se na monarquia você tinha um rei, na república você vai ter o cônsul, tá? O cônsul. Então, no plural vai ficar o quê? Cônsul, né? Então, na magistratura, na república romana, vão ter dois cônsules, cada um de um grupo político diferente. Que é para ter o quê? A missão de um fiscalizar o outro, para que não haja autoritarismo de uma das partes. Aí, vamos supor lá, professor Pedro, se os dois cônsules, eles forem mortos, ou se eles forem depostos no poder. Aí, vai entrar um ditador com poder absoluto para substituí-los, tá certo? Então, os cônsules estavam aí. Além deles, tem os pretores, né? Tem os cargos que, pessoas que, por exemplo, iam pegar funções que antes pertencem aos cônsules, como, por exemplo, a função jurídica, tá? E os coestores, e os sensores, os sensores eram aqueles caras que faziam recenseamento, o recenseamento, por exemplo, para saber o IDH, o índice de desenvolvimento humano, saber quantas pessoas existiam dentro de Roma, enfim. Essa parte mais geográfica, científica e geográfica, estava sobre a responsabilidade dos coestores. Tem os edis, os pontifes, os ditadores. Existiam vários cargos que a gente não vai aprofundar aqui agora, mas na aula que a gente pode aprofundar, com certeza, tá? Abaixo da magistratura estava quem? O Senado, tá? O Senado, ele continuava, claro, sendo ocupado por pessoas. O Senado de Portugal estava sendo ocupado por pessoas que antigamente pertencem aos patrícios, tá? Então, o Senado, claro, ele nunca, no início da história da República, dificilmente pessoas das classes populares, pobres, vão ocupar cargos no Senado. Vai ficar, claro, na responsabilidade daqueles mais poderosos, né? Então, aqui, por exemplo, a função de nomear os ministros, decretar guerra, representação diplomática, e eram os caras que diziam quantos impostos a sociedade ia pagar, tá certo? E, por fim, tinham as assembleias, né? Tinha a assembleia curial, que era dos sacerdotes, né? Assembleia da curia. Assembleia tribal, que era mais entre membros das próprias famílias, né? E tinha as assembleias centurial, que é aquela que votava as leis da sociedade também, e aquela também que nomeava os magistrados, que votava com os magistrados, né? Era também, por exemplo, as assembleias que iam eleger os cóstoles, os coestores, censores, edifes, pontífes, enfim, eram eles, tá? Então, aqui a gente tratou sobre a República Romana, tá? A República Romana, ela passou por uma série de disputas políticas para as suas interanças. Por exemplo, inicialmente eram dois cónsules, só que depois de um tempo, passou-se a ter apenas um cónsul, tá? Apenas um. Então, quem era que ia votar? Votar em quem seria o cónsul? O Senado. Então, quem era que ia ser o cónsul? Era aquele cara que tinha grande destaque nos campos de batalha e que também fazia parte do Senado. Ele tinha que ser extremamente poderoso. E vai chegar, por exemplo, a uma fase que a gente vai ver daqui a pouco a reviravolta que isso vai dar na história da República Romana. Então, por exemplo... Deixa eu ver aqui... Ele é a República. Ok. Então, a gente vai ver daqui a pouco essa crise que vai ter a República de acordo com todas essas disputas políticas aí dentro de Roma, tá? Mas vamos ver, por exemplo, a força da plebe. Quem era a plebe? Era os plebeus, né? Os plebeus eram a maioria da população e eles não tinham direito político algum. Aí o que é que eles vão fazer? Eles vão se revoltar, só que ao mesmo tempo que eles eram a maioria da população, eles não tinham direitos políticos. E por não terem direitos políticos, eles eram excluídos da vida política, não tinham julgamento formal, eram pessoas que estavam sujeitos à vontade dos patrícios, né? Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão se juntar. A maioria dos plebeus vão se juntar, vão subir uma serra que tem lá em Roma e vão dizer, olha, se a gente não participar da vida política de Roma, nós vamos fundar uma outra cidade, uma outra sociedade, só com a gente aqui e vamos nos separar de Roma. Aí o que é que acontece? Eles eram a principal força de trabalho, que sem eles a sociedade simplesmente parava. Quem era que ia produzir? comida, quem era que ia produzir ferramentas, quem era que ia produzir mantimentos? Ninguém, né? Aí o que é que eles vão fazer? Os patrícios vão dizer, não, plebeus, venham, voltem. A gente vai agora acatar algumas das suas reivindicações. E é o que vai acontecer. Por exemplo, eles vão exigir o fim da escravidão por dívida, né? Então acaba aí, o fim da escravidão por dívida, vai o quê? Havia a criação de uma magistratura exclusiva para os plebeus, né? Ou seja, tem uma magistratura que antigamente era o que? Os redis, os cônsules, os pretores, os postores, enfim, os ditadores, mas todos eles faziam parte de quê? Dos patrícios. Só que agora os plebeus vão formar um tribuno da plebe, que é o quê? É uma magistratura exclusiva para os plebeus, tá? Já teve tribuno da plebe, depois vão formar... Isso é o quê? Uma pessoa que representava a plebe no Senado. Depois de um tempo, vários e vários tribunos da plebe vão passar a serem incorporados na magistratura, tá? Então, por exemplo, no ano de 451 a.C., no século V a.C., foi criada a Lei das Doze Tábuas. E o que era a Lei das Doze Tábuas? Era um Código de Leis, né? Código de Leis, que o quê? Quer dizer que toda a legislação, ela passaria a ser escrita. Porque antes do Código das Leis das Doze Tábuas, o que é que tinha? Não tinha nenhuma lei escrita. Tudo era o quê? Através da boca das palavras dos senadores, dos cônsules. Tudo que eles decidiam, passaria o quê? A ser feito, porque eles justificavam que eram privilegiados, eram descendentes de Rômulo e que... E que tudo que eles faziam era vontade dos deuses. Por ser vontade dos deuses, eles podiam mandar e desmandar a hora que quisessem. Só que quem se prejudicava, claro, sempre era a plebe, tá? Então, a Lei das Doze Tábuas, toda a legislação, ela passa a ser escrita e toda essa legislação, ela reflete a vontade de quem escreveu elas e não dos deuses, tá? Então, por exemplo, o que a gente pode entender sobre a cultura e religião humana, tá? Primeiramente, sobre a cultura, a gente vai ver ela refletida em várias vertentes, em vários aspectos. Como, por exemplo, a literatura vai ter uma obra muito famosa conhecida como Enenda. Enenda é uma obra maravilhosa que fala sobre a trajetória de Enéas, que é um cara que lutou na Guerra de Troia, tá? A arquitetura, existirão vários monumentos, vários monumentos, várias estátuas, vários quadros, enfim, que vão refletir a arquitetura romana, tá? Vão ser o quê? Construídas várias e várias arenas com o intuito de promover interação ao público. Várias arenas com o próprio poliseu, com o circo máximo romano. Tudo isso vai ser criado aí nesse período da história antiga de Roma, tá? E um dos principais legados da sociedade romana vai ser a noção de direito. Por exemplo, hoje, várias e várias pessoas fazem faculdade de direito. Muitos de vocês pensam em um dia cursar direito para ser advogado, promotor, para ser juiz, para ser delegado, né? Então, esse código de lei de direito brasileiro, todo ele é baseado na noção de direito romano, tá? É todo baseado na noção de direito romano, tá? Então, o direito que temos hoje não é igual ao romano, mas a noção de direito que temos é com base, claro, no direito romano. E a religião dos romanos antigos é o quê? Uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Basicamente, eram os mesmos deuses que os gregos, só que com nomes diferentes, né? Onde um se chamava Vênus, no outro vai ser Afrodite, né? Então, vai mudando aí, tá? Isso, claro, pessoal, não leiam, não esqueçam. Nós estamos falando de Roma enquanto uma república nesse momento, tá? Então, por exemplo, eles vão ter a ideia de expandir territorialmente Roma. Olha, isso aqui é a atual Itália. Isso é a atual Itália. Grande, né? Essa parte aqui, essa bota, conhecida como uma bota. Antigamente, ela era conhecida como Península Itálica. E Roma, Roma, estava aqui, mais ou menos, Roma foi fundada mais ou menos aqui nessa parte, conhecida como Lácio, né? Descendendo dos latinos. Só que eles vão começar uma campanha de expansão territorial. Se você vier aqui, por exemplo, até 44 a.C., né? No século I a.C., eles vão conquistar toda essa parte aqui, ó, que está em rosa. Olilares, não sei como está aparecendo aí para vocês. Olha, essa parte aqui, rosa, tudo isso é o que eles conquistaram até o século I a.C. Só que essa parte amarela é até onde vai no auge da expansão romana. Ou seja, Roma começa aqui e vai expandindo toda essa parte colorida que está aqui. Então, foi o quê? Um longo processo de expansão, tá? E isso, claro, durante a República Romana. Jamais esqueçam, pessoal. Jamais esqueçam, tá? Então, Roma começa um grande processo de expansão e vai conquistar aqui, conquistar ali, conquistar ali, conquistar ali, conquistar ali. E quando eles tentam obter todo o domínio comercial do Mediterrâneo, eles têm um empecido, que é a sociedade de Cartago. Lembra que a gente estudou sobre a sociedade de Cartago e a gente viu que eles eram excelentes marinheiros por serem descendentes dos fenícios? Os cartagineses, eles dominavam uma grande região, né? Eles dominavam uma grande região e eles, ou dominavam uma grande região, eles também eram muito fortes militarmente. Só que Roma queria aquela região que eles dominavam. E aí, eles vão entrar o quê? Em guerra para dominar essa sociedade. Cartago, para manter o poder. E Roma, para conquistar o poder. Né? Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo das chamadas guerras púnicas. Né? Lembra que eu falei lá sobre Cartago? Qual é o nome da guerra entre cartagineses e romanos? Guerras púnicas, tá? Guerras púnicas. Foram três guerras e Roma venceu todas as três. Aqui a gente vê, por exemplo, um elefante, alguns elefantes sendo utilizados no campo de batalha. Que é justamente o quê? Um mecanismo utilizado pelos cartagineses da sociedade de Cartago, utilizavam elefantes na guerra. Lembra que eu sugeri o Senhor dos Anéis para vocês verem mais ou menos como funcionavam os elefantes? Então, nas guerras púnicas, Roma vai vencer a sociedade de Cartago e consegue a sua expansão. Tá? Só que, pessoal, é o seguinte, nessa república vai haver uma crise muito grande. Vai ter uma crise que vai assolar a sociedade romana. E essa crise vai... vai o quê? Vai possibilitar a fragmentação... a fragmentação do poder. Porque a gente viu que sempre, durante toda a história, os patrícios, eles estavam no topo da sociedade. E um plebeu nunca poderia se tornar um patrício. Só que, durante a república romana, os plebeus começaram a ganhar dinheiro por se... por interagirem no comércio. Foi crescendo, crescendo, crescendo o seu poder. E foi formando uma nobreza rural. Uma nobreza dentro da plebe. Enquanto que, como os patrícios não permitiam que um plebeu se tornasse patrício, com o tempo os patrícios foram morrendo, poucos foram nascendo. E essa categoria de patrícios foi reduzindo drasticamente. O que permitiu que uma certa ascensão dos... dos plebeus. Então, vai se formar aí uma crise nessa república. Então, por exemplo, os líderes da república, os patrícios, por exemplo, eles queriam muita aderência popular. Eles viram que a plebeu estava crescendo, crescendo e crescendo. Mas não queriam que elas vissem, por exemplo, as explorações deles. Então, por exemplo, o que é que eles faziam? Eles queriam tapear as pessoas. Queriam tapear as pessoas. E impedir que elas notassem os problemas sociais e políticos. E fazer com que elas se divertissem. Iniciou-se aí uma cultura chamada de pão e circo. A cultura do pão e circo é uma forma de quê? Dar comida à população e dar espetáculo para elas se distraírem. Uma pessoa de bucho cheio e se divertindo quer mais o quê? Então, era a política do pão e circo. Então, formou-se o quê? O circo máximo romano, onde as pessoas iam querrear, iam se apresentar, e apresentar peças teatrais, iam fazer desfiles, desfiles de próprias pessoas em passarelas, onde os gladiadores iam lá exibir os seus músculos, igual o meu. Então, existia tudo isso aí. Então, uma das principais arenas que vão ser montadas com esse intuito de distrair as pessoas vai ser o próprio Coliseu Romano. Quem nunca ouviu falar do Coliseu Romano, né? Eram lá que aconteciam os jogos e as apresentações teatrais, onde o que aconteceu primeiramente, principalmente no Coliseu? Era o quê? A guerra entre gladiadores. Os gladiadores, geralmente, eram quem? Os escravizados, tá? Que lutavam entre si até a morte. Também eles lutavam contra animais exóticos, como tigres, leões, eram soltos na arena para os gladiadores vencerem esses animais. Bizarro, né? Então, bora lá. Só que, durante esse regime republicano, os patrícios, eles estavam com uma concentração de terra muito grande em suas mãos. E, claro, os senadores faziam parte dos patrícios, né? Então, por exemplo, eles começaram, os plebeus principalmente, começaram a ter a ideia de reforma agrária. E o que era a ideia de reforma agrária? Era justamente dividir toda a terra de Roma para todo mundo. Todo mundo tem um tanto igual de terra, tá? Então, tiveram, por exemplo, dois líderes em Roma, chamados de Irmãos Grato, né? Primeiramente, Tiberio Grato, né? Tiberio, ele teve a ideia de levar à frente essa noção de reforma agrária. Só que os senadores não queriam perder suas terras. Então, tramaram o assassinato de Tiberio e mataram o Tiberio. Depois, tramaram o assassinato de Caio Grato, o irmão de Tiberio, que queria o quê? Da continuidade aos projetos de Tiberio, tá? Então, isso aí acabou assassinando os dois irmãos e não foi possível fazer essa reforma agrária, tá? Além dessas revoltas dos camponeses, existiam também a revolta dos escravizados. Por exemplo, tem um filme conhecido com uma série, né? Conhecida como Espartacus, né? Conhecida como Espartacus. Espartacus era o quê? Era um líder escravizado, era um cara escravizado que liderou uma revolta de milhares de outros escravizados, né? Que deu muito trabalho para as lideranças romanas. Só que os escravizados acabaram perdendo essa luta, essa guerra e acabaram sendo muitos condenados à morte e milhares deles foram condenados à crucificação, inclusive, tá? Então, nessas batalhas vão surgir muitos generais que fazem parte do Senado e esses generais vão querer concorrer ao cargo de cônsul, vitalício de cônsul. Vão querer concorrer ao cargo de cônsul, tá? E o cargo de cônsul é o quê? Lembrando, o líder da nação. E muitos desses caras, muitos desses caras queriam poder, só que não conseguiriam a aderência do Senado, tá? Então, beleza. Só que não conseguiam a aderência do Senado. E o que que acontece? Por lutarem tanto, disputarem tanto o poder, eles nunca conseguiam chegar em um consenso e eleger um único líder. É aí que um cara chamado Júlio César, muito astuto, vai dizer Olha, poderoso, ele era um cara o quê? Da plebe. Vai dizer, olha, me elejam cônsul, que eu vou, eu enquanto cônsul, vou fazer acontecer todas as vontades de vocês, tá? Então, por exemplo, Pompeu, que era o principal representante de um partido, e Crassus, que era o principal representante de outro partido, eles dois, junto com Júlio César, se candidataram a cônsul, os três, e foram eleitos, tá? Formando aí o primeiro triunvirato romântico. O que é triunvirato? É um governo de três. De um lado, Pompeu, Crassus e Júlio César, tá? Só que Pompeu acabou morrendo, lá no Egito, Crassus acabou morrendo numa região conhecida como Pártia, e Júlio César queria tornar-se ditador, vitalício, ou seja, ele queria ter um poder absoluto até a sua morte. Só que os senadores não queriam isso, e tramaram o assassinato de Júlio César, tá? E aí que vai começar o que? O segundo triunvirato, com Otávio Augusto, Lépto e Marco Antônio. Marco Antônio era filho adotivo de Júlio César, tá? Só que vai haver uma confusão muito grande, em que Lépto e Marco Antônio vão acabar mortos, e Otávio Augusto vai se tornar o líder. Só que ele já tinha tramado todo o esquema para não ser assassinado, e para ser o que? Um ditador vitalício. E ele, enquanto ditador vitalício, vai se tornar o primeiro imperador de Roma, tá? Então, ele, enquanto imperador de Roma, ele vai aí governar durante muito tempo, e é aí que inicia-se aí a fase do Império. Pessoal, a nossa aula tomou um certo prolongamento, mas também a gente conseguiu terminar todo o capítulo, porque Roma é um capítulo bastante extenso, e a gente finaliza por aqui, e eu já deixo aí para todos vocês, que respondam todas as atividades do capítulo 11, tá certo? Tchau, tchau, até a próxima!